Oi gente, aqui me fala Bia, sejam muito bem vindos a mais um vídeo nesse canal, eu agora, como vocês podem perceber já é o segundo vídeo que eu estou postando em um tempo certo, eu estou torcendo muito, tentando muito, me esforçando bastante para tentar manter uma frequência nesse canal, porque eu sempre posto, posto, posto e aí paro com frente dessa vez, vamos confiar que vai dar certo. Vamos dar o assunto de hoje, que é organizando barra mostrando meu material escolar 2022, esse eu acho que é um dos vídeos mais clássicos do YouTube, acho que todo canal que fez sucesso tem pelo menos um vídeo desse, e eu sempre tentava, todo ano eu tentava, só que eu sempre me esquecia e eu acabava que ia fazer o vídeo em maio, e aí eu nem postava, porque tipo, ah, como no caso aqui na Europa, na Espanha pelo menos, as outras aulas é agora, em setembro, eu vou mostrar, né, mesmo que pra aí não seja a que é, então tá valendo, nem tudo é novo, eu comprei algumas coisas novas, então é isso, vamos começar. Como vocês podem ver, gente, ó, essa daqui é a minha mesa, e aí tá todos os materiais aqui, na verdade, tem até alguns materiais que eu vou botar no estojo, ó, tipo, esse negocinho, enfim, então eu vou mostrar pra vocês, vou tirar dali e botar no estojo. Vamos começar pelo básico, que é meu estojo, ele é esse daqui, ó, ele é novo, é daqueles de três espaços, é muito bonitinho, ó, adorei as cores, uma coisa mais clean, sabe, não é estampado nem nada. Eu vou começar, é, na parte cinza eu vou colocar os lápis normais, lá do meio eu vou botar as canetas, e na roxa eu vou botar os marca-textos. Então eu peguei esse caderninho aqui pra fazer o pen test, pra vocês verem o que que eu tô botando no estojo. Como eu disse, a parte cinza vai ser a dos materiais básicos, né, eu gosto de chamar assim, mas eu não sei se é assim que se chama, enfim. E os meus materiais básicos estão neste copinho. O que eu vou começar é lápis, eu tenho uma quantidade de lápis, ó só, como vocês podem ver, mas eu vou botar os novos, porque roubou a impressão, né, então eu vou colocar dois novos e vou deixar esses daqui aqui em casa, porque eu acho que eu só preciso de dois, né, vou botar dois lápis. Vou botar também uma tesoura, porque a tesoura é essencial, essa tesoura aqui é uma guerreira, tá desde o primeiro dia que a gente chegou aqui na Espanha, eu tô usando ela, e ela já tá até travando de tanto que eu uso, ela usa pra todas as minhas artes, minhas colagens, meus recortes, enfim. Daí eu também vou botar esse kit de canetas, né, azul, preta e vermelha, elas são canetas em gel, ó, e eu vou testar pra vocês verem. Como vocês podem ver, elas são bem nítidas e não passam pro outro lado, e essa folha é uma folha assim normal, não é tão fina, mas também não é aquela grossa especial. E em comparação com o ano passado, que eu tinha uma caneta preta aos pedaços, agora eu tenho duas e eu tô muito feliz por isso, eu tenho essa caneta perfeita de ponta finíssima, porque eu amo essas canetas finas e ela é perfeita. Ela é uma caneta preta, é normal, mas a ponta dela é muito macia de escrever, ela também não vaza. E eu tô querendo muito uma caneta dessas fininhas, sabe? Então também vai pra primeira parte. Daí agora eu acho que já foi toda essencial, e aí o que eu botaria é uma caneta branca, eu tenho essas duas, essa daqui é nova e essa daqui é antiga, então eu vou deixar a antiga no estojo, porque essa daqui eu uso mais pra desenho e não vou fazer desenho na aula, né? E já terminamos com materiais básicos de escrever, aqui tem uns apontadores e umas coisas, mas eu vou botar os novos. Nesse outro, ó, tem os materiais básicos, só que os grandes que não cabem no mesmo copo. Primeiro de tudo eu vou botar um tipex, né, um corretivo. Eu comprei logo esses três, porque eu gasto um corretivo por dia de tanto que eu uso, gente. Então eu comprei logo esse kit de três, e eu prefiro em fita. Aí eu vou colocar o amarelinho, que é o que eu comecei, que é o que eu ainda não usei, pra ficar intacto na escola. Também porque é a minha com favorita. Daí de borracha, barra apontador, eu comprei esse, que é uma borracha, e um apontador. Ó só. É muito legal, é bem prático, ó. E ele é super bonitinho, gente. Daí, como eu já tenho uma borracha e um apontador, eu não precisaria, mas pra ter certeza eu vou botar também uma borracha e um apontador desse, desse daqui que são do ano passado. Na verdade, esse daqui eu botei ao meio, porque pra ter esse daqui limpo. Enfim, eu vou botar dois reservas, né, gente, porque sempre eu esqueço alguma coisa. Então, agora a gente já tem a nossa parte de materiais básicos prontos. E podemos ir para as canetas. As canetas, gente, eu tenho bastante. Eu dei uma evoluída nas canetas desde o ano passado. O que eu vou levar pra escola, não vai ser tudo isso, tá? Eu vou deixar algumas aqui em casa também. Eu vou tirar logo as que eu não vou levar, as que eu acho que eu não vou levar, pra garantir. As que eu tenho certeza que eu vou levar são essas, que eu ganhei de aniversário de uma amiga. Ó, do ano passado, tá? E elas são as minizinhas, que eu acho que é muito mais prático, cabe muito. E, gente, dura muito, muito, muito por uma coisa essencial pra mim. E aí, eu tenho ainda essas. E aí, eu acho que eu vou levar também as em gel. Ó, deixa eu mostrar. Eu tava pensando em levar essas em gel. Porque essas em gel, eu não sei o que acontece com elas, mas quando eu escrevo em algum lugar e aí eu deixo elas no sol, elas desbotam. Então, acho que no caderno era bom, né? Que aí o caderno, o caderno é um fichário, como vai estar fechado, não vai desbotar no sol, então... E as cores são bem legais, então eu vou deixar aqui só pra ter, mas... E essas daqui eu vou deixar em casa mesmo, porque eu não uso tanto e também pra quem em casa tem. Na verdade, essas duas... Na verdade, essas duas são perfeitas, são muito boas pra desenho e aí eu não vou gastar na escola. E eu vou reservar assim pra casa, porque eu tenho um pouco de ciúmes delas. Então, já temos pronto de caneta. Pra finalizar, esses são os marcatextos que eu comprei pra escola. E eles são muito perfeitos. A minha amiga tinha um desses da Shunikoo. Na verdade, um não, eles tinham esses dois. Não são delas, tá? Eu comprei. E aí eu era apaixonada neles, tipo... Essa forma é muito boa de escrever, tipo... Eu prefiro essa forma. E olha só essas cores que eu fiz agora no pano, tá? Rosa. Vermelho. Amarelo. Ciano, né? Isso daqui é ciano, gente. Verde água. Azul. Verde. Roxo. E pronto, né? As cores são lindas demais. Olha só. E a pontinha é muito bonita. Então, com certeza eu vou levar. E além disso, eu tenho esses lápis de cor. Que na verdade são bem paias. Estão todos quebrados. Então, não sei o que. Então, acho que eu nem vou levar. Talvez. Mas eu também vou levar esse marcatexto. Que ele é neon. Ó. Cobri com a minha amiga no desafio que a gente tava fazendo. Até aqui no canal. O desafio dos 15 reais. E aí ele é anãozinho. Assim, então eu vou levar pra demarcar coisas. Porque. Sabe? Fazer realmente marcação de marcatexto. Na decoração. Esse daqui eu também vou usar pra fazer. Só que como esse daqui é anão. Vai destacar um pouco mais. Ih, ficou assim. Vai estar. Esse foi o pen test. Ui. São as novas. Tá bem cheinho. Mas não chega a estar pesado. Ui. Deixa eu tentar tirar o outro. Mas não chega a estar pesado. Porque muitos anos no meu estojo ficava pesado. De tanta coisa que eu levava. De tanta necessidade. Porque eu descobri que tem umas coisas que não tem necessidade. Às vezes eu nem uso tudo. Porque eu tenho preguiça. E ao longo dos dias eu vou tirando as coisas. Porque eu percebi. Ah, eu não uso isso. Então. Agora que vocês já sabem. Já viram. Já conhecem o meu estojo. Eu vou mostrar a próxima parte do meu material escolar. Que seria meu fichário. E minha pasta. Olha só. Esse foi o fichário. Nossa. Tinha esse bandente que eu colei lá na escola. Meu Deus. Vou tirar ele. Vou guardar. Olha só. Esse é meu fichário. Do ano passado. Dequarei com os dedinhos da minha loja. E ele é assim. Tá bem sujinho. Porque eu vou correr uns probleminhas. Mas eu vou limpar. E aqui tem essa página. Aqui tem uns adesivos. Inclusive eu fiz uns. Eu comprei. É. Papel manteiga. E eu se imprime. Eu desenho a imagem. Se imprime. Eu desenho a imagem. E aí fica assim. São as divisórias de matéria do ano passado. Aqui estão todas as folhas. Ainda tem muita que sobrou. Eu tenho ainda as divisórias de matéria do ano passado. A de matemática. Lula casteliana. Valenciano. Ciências da natureza. E ciências sociais. E eu ainda tenho essa do ano passado. Eu não sei se eu vou mudar. Porque eu tenho um pouco de preguiça de fazer. Mas se eu for fazer. Não vai ser tão bonitinha. Não vai ser tão. Tão. Tão legal quanto essas. Então eu ainda não tô sabendo. Mas eu vou ficar com essa daqui por enquanto. Porque eu não vou ter que fazer de novo. Porque eu fiquei metade do ano só pra fazer essas capas. Então. E essa daqui é a minha pasta. De botar temas. Eu não sei. Oh. Muito fofo. Aí eu coloquei assim. Eu não sei se vai precisar esse ano. Mas é que é tipo uma pasta. Pra você botar os temas. Tipo. Temas e a capítulos. Tá? Tipo capítulo 6. Aí todos os resumos eu boto aqui. Eu não sei se vai usar. Mas. Estamos aqui do ano passado. Caso precise. A minha mochila. Tá? Ela não é a mesma do ano passado. Porque não combinou com a farda. E. Eu fiquei incomodada com isso. Então. Eu explico. Pera aí. Essa vai ser a minha mochila esse ano. Eu acho que vai ser na verdade. Que. Ela é preta. Ela é normal. Básica. Mas é bonita. É muito bonita. Só que aí eu comprei essa. E tava usando no passado. Ela também é linda. Olha só. Eu tô com um pouco de dúvida. Na verdade. Qual eu vou usar mesmo. Essa daqui é mais espaçosa. Aí tem mais bolsa. Mas. Essa daqui também é uma delícia. Ela também tá com o negócio do bolo. Mas ainda não tenho certeza. Bota aqui. Um ou dois. Pra me ajudar. Porque eu sou indecisa. E. E eu disse que esse vídeo ia ser mostrando o material escolar. Mas. Acabou que eu mostrei já. E o meu mochila vou mostrar também o meu uniforme. Porque. É um uniforme de filme. Americano. Daquelas escolas. E eu fiquei tipo. Tadá. Nossa. Não dá pra ver nada. Eu ainda não tenho a vestimenta completa. Porque a minha mãe tá comprando de banquinho em banquinho. Tipo. É. Já comprei alguma da saia. A blusa de verão. A blusa de inverno. E o suéter. Aí eu faltava. Casado de botão. E. A tal. Sei lá. Enfim. A coisa de educação física. Mas. O que eu. O que mais importa é isso. Tá. É. É isso. Isso. Não. Se isso daqui não é filme americano. Eu não sei o que é. Meu Deus. Eu só. Eu tô linda. Essa daqui é a farda de inverno. Eu tô tomando a logo. Essa daqui é a farda de inverno. Aí a de inverno é a mesma coisa. Só que é manga curta. Assim. Ó. Fica bem bonitinho. Fica bem Hogwarts. Eu não tinha me tocado nisso. Vou vestir pra vocês. Porque eu sou. Eu sou assim. Eu tô muito feliz. Eu não tenho nada. Meu Deus. Eu tô insistindo. Um filme americano. Olha isso. Não. Para que eu tô. Eu tô no internacional. Olha isso. Ai. Tem um sapato. O sapato. Também é muito fofo. Olha esse sapato. Peraí que tá. Peraí que tá. Meu Deus. Parece aqueles sapatos de bebezinho. Sabe? Olha esse sapatinho. Meu Deus. Eu tô feliz. Tá? Mas enfim. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz por estar voltando atrás da vida pra cá. Espero muito que vocês gostem. Que acompanhem. Que comentem. Por favor. Deixem o feedback. Porque eu fico um pouco triste. Sem ninguém falando comigo de volta. Eu aqui compartilhando minha vida. Sem ninguém falando de volta comigo. Eu tenho fé que o de alguém vai falar. Mas enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.